Eu tô aqui com a Simone, que vai conhecer um pouco sobre o novo serviço oferecido pela Prefeitura, o Conecta e Tapevi. Simone, eu pedi pra você acessar o seu celular então. Agora é só acessar o Wi-Fi. Escolher a rede do Conecta e Tapevi e fazer um pequeno cadastro. Pronto, você já pode ter até uma hora de conexão grátis por dia. E aí Simone, gostou? Funcionou? Funcionou, é ótimo. Olha, isso daqui é uma emergência pra falar com alguém, né? Alguém que esteja em casa passando mal. Eu amei. Viu como é fácil? Você também pode fazer. Já são cinco praças em toda a cidade. Em breve serão mais cinco. Saiba onde elas estão acessando itapevi.sp.gov.br. Agora dá licença que quem vai aproveitar o Conecta e Tapevi sou eu. Tchau.